Oi, gente e quem é o pessoal é muito interessante a mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu tô aqui no nosso servidor da M&B's pra galera fazer um PVPzinho muito lindo, né? E dessa vez eu tô aqui com o Gag. E aí, galera? Eu sou o Gag. Com o Lucas. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Lucas. E com o Porco. E aí, galera? Beleza? Aqui é o Lucas. Então é o seguinte. Sim, mano. Galera, como que funciona isso daqui? A gente tem que... A gente pega esse kit boost aqui e entra na arena. A gente matou tipo um Full Dima, a gente pega os itens dele, entendeu? E aí a gente vai vendo se a gente consegue e tal. Esse kit boost aqui é o segundo melhor, né? Temos também o Kit Starter, que é o que o Porco tá usando, né? O Porco tá usando. Não, eles são melhores. Melhor, Vivi, né? Essas palavras, parça. E tem Full Dima, parça. Ah, parça. Que na verdade é um kit, né? Mas é uma classe. Olha o que eu acabei de comprar aqui na minha mão. Nossa. Olha aqui, Vivi. Olha o que eu acabei de comprar. Nossa Senhora, nem ostentarão. Olha aqui. Mas beleza, galera. É o seguinte. Eu queria avisar pra vocês que eu tô meio doente. Eu tô tipo meio gripada com boca. Mano, eu tô com muita dor de garganta, tá ligado? Então se o vídeo ficar tipo a minha voz tá diferente, é por causa disso. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos, velho. Vamos na florestinha? Vamos na florestinha. Eu e a Bibi já dão um mito nesse cérebro. Que torço. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Gente, eu tenho duas espadas de Dima aqui. Tchau. Não, não, guarda no mão por enquanto. Não, 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 não. Não, eu tenho outros Dima lá, relaxa. Cuidado, Vivi. Atrás, também. Matando. Só mato pro Dima, né, porça? Vai, Lucas. Eita, eu morri. Vou morrer também, vou morrer também. Morri já também. Nossa, eu não morri de kitbush. Tá complicado já, né, mano? Ó, a gente já morri já de início. Tivão. Beleza, calma. Batei. Tivão, tudo, tudo, tudo. Boa. Batei. Tivão, porco, vem aqui. Vem aqui, porcote. O Dima nem tá me seguindo, não. Sou eu, Gag, sou eu. Ah, porra. Oh, meu Deus. Ele viu o Dima correndo, velho. Meu Deus, calma, calma, cadê você, gente? Tem um fudinho melhor. A gente tá lá no gelo. Ô, Gag, você voltou, velho. Ah, onde? Eu tô lá no gelo. Então não, hein, tá fudinho. No gelo, lá. Calma aí, calma aí. Eu vou ficar na fudinho. Calma aí, sei. No gelo? Tome, 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 tome. Eu sei onde é, Bibi. Ah, lá na montanha de gelo. O mesmo lugar, Gag, aquele mesmo lugar, Gag. Vem aqui. Ó, fudinho, Bibi. Ó, meu Deus. Nossa, velho. Mano, tá bem complicado isso aqui já. Sim, velho. Tô com medo de eu tomar um... Vou combar o fudinho pelas costas, velho. Calma que eu vou conseguir o fudinho pra vocês. Boa, boa, boa. Ó, travou o piso. Calma, amigo, calma. Mano, mas vamos fudir. Cadê? Vai, Bibi. Se você morrer, você morre. Tô vindo por aqui. Na moral, Gag. Se você morrer, você morre. Se você morrer, você morre. A VAR mesmo? Tchau, tchau, Fujima. Bate vai embora. Bate vai embora, esse Fudima. É o seguinte, gente. Fudima tá dominando a floresta. Então a gente vai ter que procurar outro lugar pra dominar. Aonde? Cadê ele? Cadê ele, velho? É, mano. Ele tá pagando desistindo. Nossa, mano. Ô, Gag, não tem mais oceano, velho. Ah, mentira. Você tá de brincadeira, Gag? Vem cá. Mano, vocês não estão ligados, gente. Pelo amor de Deus, eu sei que em São Paulo atingir até o M&B, Zé. Não. Sério. Caraca, velho. Isso aqui era um lago, mano. Cadê você, velho? Não, não, Gag, vem cá. Gag, vem cá no lago pra você ver. Eita. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Vem, Gag, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vai morrer por cima. Vou morrer, vou morrer. Tá sacanagem, vai morrer a Fudima. Fih, tá difícil o negócio aqui. Tem uns caras que estão metade ruim e metade bom, velho. Pois é, velho. Gag, mano. Um Gag. Pera, Gag, vai lá pra você ver o lago. Gag, morri, 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 morri. Matou o cara fora. Outro cara fora. Cadê, cadê, cadê? Ah, aqui, ó. Tô indo, tô indo atrás de você. Cuidado, tem um lixinho atrás de você. Ó, o Gag aqui. Ai, mano, eu vou morrer, velho. Calma, calma, se você morrer, a gente pega o zílio. Acertei o cara, acertei o cara. Fih, vem pra cá, Lucas. Enderpeel pra longe. Ai. Dois corações. Boa, Lucas, boa, Lucas. Eu matei mais a bebida que tudo. Vem, 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 vem. Eu quero o item, eu quero o item, eu mereço o item. Eu, eu aqui, ó. Eu. Nossa. Que esperança. Ó, o Gica é espada de Gima, ó. Pega aí no céu. Meu Deus, morri. Cadê? Como? Morreram, morreram. Tão os caras por trás. Só foge, Lucas. Eu vou matar o Fudima, vou matar o Fudima. Matei, matei, matei o Fudima. Caraca, Gag. Mentira que o Gag matou o Fudima, velho. Sério. Ajuda, ajuda, ajuda. Superpeu, socorro, socorro. Vem, 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 mata esse cara, vem, mata esse cara. GG, GG. Porra, nossa. Tá, música, tá, música, tá, música. Eu sou delícia, mano. Eu sou delícia, velho. Gag, me dá o Fudima aí, o peitoral, qualquer coisa, velho. Aí, ó, tá aqui, tá aqui. Boa, porco. Peitoral de Gima, deixa o peitoral de Gima aqui, velho. Eu não joguei tanto, velho, na minha vida. Nossa, me tamo, velho, me tamo. É que todo mundo fugiu, sim, eu fiquei, mano, vou matar. Vou matar, tio, eu fiquei com, tipo, dois corações, velho. Até aqui, ó, o porco, o porco, ó, tem os itens bons aqui. Caraca, gente. Ó, meu Deus, foge, foge, foge. Eu vou morrer, velho. Foge, 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 foge. Foge, Lucas, foge. Foge, gente, vem cá, ó. Vem todo mundo aqui que eu vou dar as instruções. Vem pra cá, rápido. Vem pra cá. É, eu e a Bibi, a gente manja desse bagulho. Agora. Morreu, morreu. Agora dá barra spawn, dá barra spawn, dá barra spawn. Barra spawn. Tá tranquilo, fica parado, fica parado. E aí, 4, 3, 2, 1, goleiro, bó. Caraca, me dá para esse daqui, gente. Agora vamos guardar os itens que a gente vai usar os baús. Boa, o Gag me tocou. Eu sou muito bom. E sabe o melhor disso tudo, gente? É que eu peguei, eu peguei muito frasco de encantamento. Então vai dar pra gente cantar os food malouco, velho. Nossa, velho. Por que que eu falo velho a cada 5 segundos? Não sei, velho. É porque é meu sotaque, velho. Tá, eu preciso de... Eu vou entrar fudima, vamos entrar o mais equipado possível agora? Bora, velho. Bora, vamos passar. Vamos. Tá, eu tô fudima, mas deixa eu regenerar, deixa eu regenerar. O que importa é a nossa armadura, o que importa é o jogador. Boi, foieiro, boi, foieiro. Uou, turn down. Tome, tome, tome. Eu não posso entrar agora não, mano, então. Vamos lá onde a gente tava, velho. Na casinha. Você vai ter que me ajudar, mano, eu tô fudima. Gente, eu preciso de uma carninha, porque eu tô com pouca vida aqui, ó. Eu vou lá, eu vou lá, fudima. Tô atrás do Lucas. Eu preciso de 5 reais pra comprar alimento. Ali. Aqui, Gagu, vim, Gagu. Pera, gente, vocês já entraram? Onde vocês estão? A gente tá lá na florestinha, lá. Gagu, vamos dominar a casinha que antes era no meio do lago, só que foi atingido pela seca de São Paulo. Vem aqui, me segue. Não, não atira aqui, ó. Vem, me segue, me segue. Vamos, Gagu. Vamos, vai. Tem alguém lá? Eu não conheço. Galera, se tava estourando meio áudio até agora... Olha, cara ali, vamos matar, vamos matar. Já era, é nosso, velho. É nosso, GG. Ó. Não, não, não. Joga também, joga também, Gagu. Isso, moleque. Praus. Nossa, nem nasci do lado dele. Tome. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá vendo essa casinha aí? Vamos dominar ela? Aí chegamos, fudimos, a gente já... Calma aí, calma aí. Vai, Bibi, pega ele, pega ele. Que casinha, mano? Tu, 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 tu. Tem outro carinha atrás, tem outro carinha atrás. Taca fechada, taca fechada. Acertei nele. Acertei a frente. Ah, droga. Ah, você tá de zoa. O moleque passou na minha frente bem na hora, velho. Esse moleque vai fugir. Vamos dominar a casinha lá, volta, volta, volta. Vai na casinha, vai na casinha. Ele tá todo encantado, eu não vou deixar ele escapar, velho. Tô indo, tô indo, tô indo. Mano, a gente tá indo pro spawn, a gente vai morrer fácil. Eu tô indo lá? Ah, ele já tá com metade da vida, volta pra lá, volta pra lá. Atrás, atrás, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Sai, Gag. Eu vou morrer, eu vou morrer, tô com 9. Tome, tome. Vem, ajuda aqui, Lucas, ajuda aqui. Calma aí, eu tô morrendo. Se eu não morrer... Vamos pra casinha, gente, vamos pra casinha. Vamos pra casinha. Vamos pra casinha. Vamos pra casinha, vamos pra casinha. Casinha rápidos. E o cara vai me focar. Consegui, consegui, consegui. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai, vamos lá pra casinha todo mundo, vai. Ah, não, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. Porco, pelo amor de Deus. Calma, vamos matar ele. Vai, vai, tá bom, tá bom. Vai, Bibi. Vai, esse moleque vai matar, velho. Ó, o cara que espalha aí de cima. Calma, se eu morrer, você pega o meu típio. Eu tô com medo de... Foge, foge todo mundo, se tem moleque chegando. Tome, tome. Eu não tô acreditando nisso. Pera, pera, você morreu? Pega, pega, pega ali. Mano, eu morri com aquele carinha fraco, velho. Eu vou matar ele, matei ele. Matei ele, peguei as coisas. Boa, boa, boa. Deixa eu pegar aqui pra ele que eu tô forte. Se o porco morrer é tranquilo. Tô voltando, vai. Tô voltando mais forte ainda. Calma aí. Calma, calma. Tem moleque atrás de você, Gag. Vamos focar, vamos focar. Ah, parça. Agora que você depois tirar toda a vida possível, você quer parceria? Ou você tá maluco? Vai pra casinha, vai pra casinha todo mundo. Os itens do parça aqui, Bibi. Os itens do total, mano, aqui. Total, mano. Todo mundo tá jogando. Que doida. Que total, cara. O Gag é mais que todo mundo agora, velho. Vem, gente, vamos pra casinha. Agora eu tô embrazado. Olha pra trás aí, olha pra trás aí. Cadê meuzinho? Boa, boa. Vem cá, vamos pra casinha lá. Lá a gente faz a troca de itens, galera. Essa espada aqui é afiada a três, mano. Matei moleque, matei moleque. Já era, já era pra ele, já era. Já era, playmoy. Já era, playmoy. Paca a flecha, paca a flecha. Paca a flecha, paca a flecha. Paca a flecha, paca a flecha. Ah, para, Bibi, acertei. Acertou em mim, né, amigo? Agora? Paca a três, Gag. Socorre, mano. Socorre, mano. Ah, não, não, não. Batei. Batei, boa. Pega o item dele, agora socorro. Socorre que tá vindo fudima! Socorre que tá vindo fudima! Meu Deus, você errou. Um coração. Um coração morri. Meu Deus, velho, eu tava com três suns dima no inventário. Peguei, peguei. Mano, cadê o porco, velho? Eu peguei e morri. Eu peguei e morri. Caraca, mano. Eu morri, não morri, velho. Essa foi feia, hein, minha gente? Aguenta, Gag, só segura, Gag, só segura. Eu vou chorar, mano, porra. Tenho lá, tenho lá. O que foi, Gag? O que foi, Gag? Peguei o boneco. Peguei o boneco. Ah, ele tem enderpeno. Não peguei, mano. Nossa, meu Deus. O que foi, Gag? Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu não morri. Nossa! Nossa, você! Desculpa, desculpa. Desculpa, eu tô correndo. Meu Deus, mano, vocês são doidão, velho. Calma, calma. Ah, fora, velho. Relaxa, Lucas, relaxa, Lucas, tô aqui. Lucas, Lucas, a gente tá atrás de você, velho. Só que tem o Fudima também. Ah, beleza, beleza. Pode, 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 pode. Aqui tem um item. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Calma. Bibi, tem muito negação da gente, mano. Ai, pode, pode, pode. Não! Faze, gente. Cabe pra cá, Bibi. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Bate aí, bate aí, bate aí. Nossa, espada dele. Nossa, espada dele. Só mata. Pega, pega espada. Foge, foge, que tem um Fudima aqui. Foge, que tem um Fudima aqui. Não, 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 não. O Tristão. Na casinha. Eu deixei o cara, o Fuero com três de vida aí, galera. Meu Deus. Ele tá com um de vida. Meu Deus. Ficou com um de vida, velho. Eu vou morrer. Olha o Fuero aqui. Eu tô correndo. Uma fechada, ele morre. Uma fechada, ele morre. Me ajuda, velho. Boa. Matou. Calma, calma. Me ajuda aqui. Ajuda aqui, ajuda aqui. Não tem como, velho. O cara tá muito forte, o cara tá muito forte. Corre, corre, corre. Vai, porco, vai. Morri. Morri, mas só vem o Lucas. Mano, eu não sei onde vocês estão, velho. Galha, a gente tá indo em direção à terra de novo. Não, não, não. Calma, porco. Cinco segundos. Ai, Deus. O cara atrás, o cara atrás. 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 Boa, boa, boa. Só corre, porco. Tem muita gente aqui dentro. Eu só vi um ali. Calma, cadê vocês, gente? Cadê vocês que eu ajudo? Eu tô correndo, mano. Não sei nem, não, velho. Tô correndo. Gag, tem um cara atrás de você. Vamos tentar matar, Gag. Vamos morrer. Mate, mate. Mate, mate. Cinco segundos. Cinco segundos. Ah, meu Deus. Matei. Não vem pra frente de mim, mano. Dá pra matar ele, eu acho. Ah, morri, velho. Não dá, não dá, velho. Eu tô muito fraco. Caraca, galera. Morreu, Pipi? Morri. Mas não tem ninguém lá, eu acho. Eu peguei o cara atrás do Gag, peguei um, mano. Gente, cadê vocês, Hélio? Eu vou matar um cara aqui. Calma aí, eu tô voltando, tô voltando, tô voltando. Eu vou voltar com esses mesmos aí. Não, foi. Não, fala onde você tá, fala onde você tá, fala onde você tá. Eu vou sair do spawn agora, calma aí. Você morreu? Putz. Não, eu voltei, eu voltei pro spawn. Boa, boa, boa. Então vamos pra casinha, vamos pra casinha. Vamos pra casinha. Vamos pra casinha. Vamos pra casinha. Gente, você vai ficar bolado, porque a casinha não existe mais. Não, agora tá melhor, eu acho, Gagli. Quinta, dois. Ah, sei não. Ah, eu não gostava muito daquele lago, não. Aquela casinha lá do deserto? Era uma rolê atravessada. Não, era tipo tudo em volta de água. Tudo, toda essa parte de deserto. Era da hora. Vinha uns fundimos assim, tentando matar a gente. E às vezes a gente conseguia fugir e matar. Aquela casinha que era no meio do mar, né, mano? Aham. O Lucas já jogou com a gente aqui várias vezes, né, Lucas? É. Faz muito tempo, mano. Pelo amor de Deus, Lucas. A gente é um cara pré-histórico. Olha, vamos matar esse cara aqui, ó. É porque você fala o Lucas ali, ativa em mim, né? Lucas, Lucas, vem cá. Lucas, vem cá. Lucas, vem cá. Lucas, vem cá. Ó, vamos matar aqueles dois fuaros ali que tão achando que podem. Vem cá. Tem dois fuaros ali que tão achando que podem. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Tão achando que podem. Tão achando que podem. Tão achando que podem. Tão achando que podem. Vai, vai, Lucas. Agora é contigo, Lucas. Agora é contigo, Lucas. Agora é contigo, Lucas. Matei, matei, matei. Deixa pegar o hit, Lucas. Matei, matei. Tome. Vai, graça. Vai, mata o hit. Vai, mata o hit. Pra errar todos os hits. Boa, Gai. Parabéns. Volta, volta, volta. Volta, volta. Calma, amigo. Devido a pegar a espada dele. Não, ele dropou mesmo. Ah, vou do hit. Pega aqui, Gag. Pega aqui. Morri. Caraca, velho. Quase que eu acertei a fechada. Toma aqui também, Gag. Uma espada dele era bem as atropos, velho. Gente, gente, eu preciso de armadura. A espada tá boa. Aqui, ó. Armadura armadura. Tô voltando, tô voltando. O que que tá vindo aqui? Ah, Bip. Que susto, velho. Eu preciso de armadura. Mano, eu nem tenho armadura. Deixa eu ver se eu peguei todos os hitos do cara que tava aqui. Sai, Gag, pelo amor. Vai ter um cara aqui. Vocês ficam brincando com esse treco de hit. Se você ganhar um Dima, a gente não vai conseguir dar barra e spawn. Melhorou muito a casinha, Gag. Não, velho. É outra casinha. É outra casinha. É outra casinha. Ah, poderia ser maior aqui em cima. Deixa eu ver. Poderia ser maior aqui em cima. Poderia ser maior, hein. Ia ser da hora, velho. Mal, Vivi. Eu tava treinando. Gente, eu só acho que o Gag tá de nodos, velho. Que eu passo perto dele, ele me bate. Porco, porco, aqui atrás, porco. Tá de nodos. Vira a camada, tá vindo a camada. Sobe na casinha. Sobe na casinha que tá. Sobe na casinha. Sobe na casinha, pelo amor de Deus. Tá vindo pod, velho. Sobe. Sobe na casinha, porco. Eita, eu trapei. Boa, boa. Porco, porco e Gag, vim pra cá, mano. Volta, volta. Porco. O que que sua espada é? É, banhe ela. Caramba, cara. Caramba, cara. Com a minha é afiada 2, velho. Tem ninguém de seguir não, Gag. Gag, você tá de brincadeira? Tá de nodos, velho. O cara não para em dar hit, velho. Ele... Não, você tem que chegar assim, ó. Piu! Mano. Não, já segura o combo da cidade. Não para, Gag. Sai, sai, sai. Sai. Tô chegando. Calma, gente. Cadê o porquete? Eita, nóis. Volta pra casa geral. Pra casa geral, mano. Ele veio a gente do... Pior, velho. É, mano. 6z, né? Tá chegando, tá chegando aí. Ó, o moleque tá achando que é aquele. Passa na meia reta, assim. Não! Bibi, o esquema vai ser o seguinte. A gente vai pegar e atrair os caras. Daí, quando os caras virem pra gente, eles vai... O parça ali, tá ligado? Tem um nome lá em cima. Vocês estão fingindo ir. Olha o nome lá. Olha o nome lá. Aonde? Só vai. Vamos lá, velho. Mano, esse cara deve tá muito forte, velho. Vocês querem? Então, vambora, velho. Aonde? Eu não tô vendo nem o que tem ainda. Errei. Ai, meu Deus. Olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo, mano. Eita, nois. De novo. O que foi? Meu Deus. Olha o carinha aqui, velho. Atrás de lá. Nossa, tira a raiva. O cara me deu dois cintos que eu morro. Eita, nois. Claro, né, Gag? Nos move rápido, velho. Caraca. Olha aqui. Que porco. Olha aí. Tem um cara que acho que tá pior que o Lucas. ele tá lá embaixo tacando flecha em nós. Olha, ele tá com uma flecha em mim. Sério? Vamos pra casinha. Casinha, pelo amor de Deus. Casinha. Casinha, casinha, casinha. Ai, meu Deus. Caraca, velho. O cara não para de... Casinha, casinha, pelo amor de Deus. Casinha, mano. Pelo amor de Deus. Vem, vem. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Porque aqui vai ser mais difícil da gente ser combado, tá ligado? Aqui é mais fácil da gente juntar os caras, entendeu? Uhum. Calma. Ó, o fúdigo tá parado lá, olhando pro horizonte, o Lucas. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sai, Gag? Meu Deus do céu. Só sai. Não, sobe, sobe. Só sobe, geral. Sobe, geral. Calma, calma. Boa. Ipi. Sobe, sobe, sobe. Cadê os caras, velho? As ideias. Os caras passam aqui só pra dar aquele cagaço, a gente vai embora. Ah, eles tão dominando a outra casinha. Ah, não, não é não. Deixa eles dominar lá. Deixa eles lá já. Não. Ai, que é dominar a vila, mano. Onde ele disse que tem o nick, velho? Tô vendo o nick, não. Ele ia sumir. Foi aquele fodima lá, ele jogando arpaio pra baixo. Caraca, velho. Cadê? Eu, eu tô boiando, gente. Tem MNE aqui, ó. Pior, velho. Ele já desceu. Foi aquele fodima que tava vindo pra lá, pra casinha. Que fodinha. Caraca, velho. Ô, fizeram uma fonte aqui. Tá mó da hora essa fonte. Fonte, fonte, fonte. Só fazer nem fonte. Ô, Gag, você não tá acertando em mim, não, né, pô? Por que você tá... Não fui eu, não, velho. Não tá acertando em mim, não, né? Ô, é aquela fonte lá. Domination. É da hora, né, velho? Só que se chegar um fodima, ele consegue combar nós. Combar, no caso, né? Água. Essa água pode servir de alimento. Nossa, eu tô com sede mesmo. Alimento. Ó, o Fuero ali, vamos pegar ele. Vamos pegar o Fuero, né? Tá achando que pode. Tá só achando que pode, né? Tretem, tretem mesmo. Ó, me ajuda aqui, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Chegou o fonte. Chegou o fonte. Chegou o fonte, nem adianta correr. Ele tá com o poço em mim, velho. Não! Nossa, velho. Eu tô tomando muito dano dessa poção. Eu também. Cadê meu leite? Eu tinha leite. Leite. Eu vou voltar pra minha casinha. Leite. Eu vou morrer com essa poção. Leite. Ó, mudou totalmente o mapa, velho. E aí, parça? Totalmente. Totalmente. Isso. Vim para o parça. Mano, eu tô... O porco! Você tomou um hit, você tava morto, você sabe, né? Você me deu um fechado, seu mundo. Ai, tô me dando fechado também. Tem uns caras vindo, tem uns caras vindo. Os caras virem aqui, ó. Vamos botar pra casinha. Casinha. Tem que redorar. Tem que redorar. Morri, galera. Olha isso. Vamos botar pra primeira casinha, tá ligado? Olha, os caras vindo aqui! Ah, é o gado, mano. Olha o gado, tem o gado aqui, ó. Comba ele, comba ele. Ajuda a Bibi, ajuda a Bibi. Tome. 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 Tome, tome, nada. Gente! Bota pra casa, bota pra casa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, velho. Ele pegou seus itens. Então é o seguinte, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, seu favorito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal de todo mundo que vai estar na descrição. Um beijão pra vocês e... Falau! Falau!